Conhecimento, IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, 19-993-463773. Bronquiolite. Doutor Alfonso Eduardo Alvarez, pneumologista pediátrico, conte pra mim. A bronquiolite, ela pode ser confundida com outras doenças? Explica pra gente qual que é a diferença. Perfeito, Carolina. É um prazer falar com você, com os ouvintes da CBN. Então, a bronquiolite, por definição, é uma infecção dos bronquíolos, que são o final dos bronquios, né? Então, o ar passa pela traqueia, pelos bronquios, passa pelos bronquíolos até chegar nos alvéolos, onde é feito a troca do oxigênio pelo gás carbônico. É um quadro causado por vírus e os sintomas são uma criança que começa com o nariz escorrendo, pode ou não ter febre, começa com uma tosse e começa com um chiado no peito, né? Que a gente, em medicina, chama de sibilos, né? Então, começa a chiar. É uma infecção que, por definição, ela ocorre nos primeiros dois anos de idade e uma série de vírus podem causar bronquiolite, sendo o principal deles um vírus que chama vírus sensicial respiratório. Mas vários outros vírus, como, por exemplo, o vírus do resfriado comum, como rinovírus ou adenovírus, podem também causar bronquiolite. Então, é uma doença peculiar nesses primeiros dois anos, é importante o diagnóstico correto. Muitas vezes o tratamento é apenas o suporte a algumas crianças. A gente sabe que 5% das crianças com bronquiolite eventualmente vão precisar de uma internação para receber oxigênio, porque pode realmente evoluir com insuficiência respiratória. Mas é realmente importante o diagnóstico correto, o acompanhamento correto dessa infecção, que é muito frequente e ela ocorre principalmente no outono e inverno. Doutor Alfonso Eduardo Alvarez é o convidado do CBN de Saúde desta semana. Amanhã, rinite alérgica, um tema recorrente também entre as crianças. Doutor Alvarez